E aí eu queria saber pra você o que é timing. Uma campanha de persuasão, uma campanha de publicidade, uma tentativa de você chegar a um sim que uma pessoa, quando você faz a pergunta, é tão importante quanto a pergunta em si. Pensa bem lá, você, sua esposa, seu marido, sua namorada, quando você vai pedir alguma coisa pra sua esposa, o humor dela, ou quando você pede. Por exemplo, eu não peço nada pra minha esposa de manhã. Minha esposa de manhã, ela não é uma pessoa que trabalha de manhã, ela fica, demora um pouquinho pra acelerar, ela tende a ficar no melhor estado dela mais à noite, então ela é uma pessoa mais noturna. Então eu aprendi, cara, brincar, fazer, acontecer de manhã, não funciona com a minha esposa, então tem timing. Enquanto isso, quando você faz um lançamento, pensa num lançamento de um foguete. O timing de orquestrar ingredientes vai influenciar na acumulação de energia daquele foguete. Então eu imagino que, por que que rola uma contagem regressiva? Por que que rola uma contagem regressiva na hora de lançar um foguete? Porque tem várias equipes que tem que fazer várias coisas no tempo certo pra que o timing seja certo. Deve ter várias travas de segurança ali naquela parada, né? Muita coisa explosiva ali. Então o que que acontece quando acontece é timing. E tudo aquilo acontecendo num timing certo resulta numa concentração de energia pro foguete ir. E uma campanha de marketing é a mesma coisa. Se você orquestrar o timing das coisas corretas, você vai tender a ter uma responsividade. E até os algoritmos das redes sociais checam o timing. Eles consideram o timing na hora de falar que uma coisa é relevante ou não. Então assim, timing é a essência de tudo numa campanha de marketing.